Nesse domingo, novamente vimos duas situações diferentes na Mercedes. De um lado, George Russell com um carro que enfim tinha um desempenho bom, conseguindo terminar na quarta colocação. Do outro, Lewis Hamilton com um desempenho bem abaixo de Russell, tendo dificuldades e não conseguindo ultrapassar seu companheiro de equipe mesmo com pneus mais rápidos. Já me fala aí, acha que Russell está se mostrando um piloto à altura de Hamilton nessa temporada? Bom, falando a Sky Sports, depois da corrida, Hamilton revelou que o carro que Russell pilotou estava com uma configuração totalmente diferente da que foi usada em seu carro. Ele afirma que a equipe combinou que usariam dois carros diferentes, um com a configuração correta para a pista e outra diferente, e que ele acabou ficando com a configuração considerada a correta para a pista, enquanto Russell foi o cobaia, o que no final, inexplicavelmente, acabou funcionando para Russell. Hamilton acredita ainda que se estivesse com o mesmo carro de Russell, teria um desempenho e uma posição final melhor, mas, mesmo com esse imprevisto, está feliz de que a Mercedes passou à frente da Ferrari e empatou com a Aston Martin no campeonato, o que em um ano complicado não é nada ruim.